Esse vídeo é um oferecimento RedeTV+. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Léo Áquila protagoniza cenas quentíssimas de sexo com Biel. Com Biel! Se explique, Léo. Como você está sabendo? E não adianta negar. Não, eu não vou negar, mas como você está sabendo disso, cara? A gente trabalha com fofoca, Léo. A gente não pode nada, mas é verdade. Mas eu não sabia que ele estava sabendo. Era uma nota que a gente ia preparar. Achei que daqui a um mês a gente... Ah, claro. Mas olha o estando do lobby, ele está rápido no gatilho. A gente não vai esperar isso, não. Pois é. Vai ser gravado lá dentro da Fazenda? Hã? Vai ser gravado lá dentro da Fazenda? Não, é quando ele sair. Na verdade, as filmagens vão começar. Eu fui contratada para fazer um longa-metragem muito legal, que se chama Vitrine Humana, que é do Silvio Cersor. E tem um elenco incrível. Que era da turma do Agnaldo Silva. Da turma do Agnaldo Silva. A turma do Agnaldo Silva. Exatamente. É um grande roteirista, um grande autor. Maravilhoso. A Babi Xavier, o Biel. Um grande elenco. Todas as cenas se passam em BH, porque é uma história que conta de lá. E eu tenho uma personagem muito importante na trama. Que legal. E a ideia é que esse filme depois vire uma temporada. Eu não sei direito a plataforma que vai, qual é a emissora que vai. Eu me esqueci agora. E vai ser exibido como série. Como série. São três temporadas. E a minha personagem, que é a Babi, o meu nome vai ser Babi no filme, é de extrema importância. E sim, eu tenho uma cena de sexo com o Biel. Com o Biel, o Biel nesse lado do ator agora. Acho que é o primeiro trabalho dele como ator. Meu Deus. E é interessante, o pessoal não confundir o nome do personagem da Léo, que vai se chamar Babi, com a Babi Xavier, que também está no filme. Exatamente. A Babi Xavier tem outro nome. E eu no filme vou me chamar Babi. E vai ser muito legal. É uma personagem muito intrigante. Acho que vai conquistar as pessoas. Fiquei encantada quando eu li o roteiro, quando eu li o texto. Eu falei, caramba, vai tratar de temáticas tão polêmicas, sem um palavrão, sem... Muito legal. Até a cena que a gente protagoniza, mais quente, assim, tem um quê de poético muito bonito. Você conversou com o Biel sobre isso? Ainda não, porque fiquei sabendo disso essa semana. O Alessandra ficou sabendo primeiro que eu ia ser contratada. O Biel não sabe ainda por que ele está lá na fazenda? O Biel já sabe, já sabe. Já está com o contrato assinado, já sabe. Ah, então tá. Só que ficou pra depois que ele sair da fazenda mesmo. Muito legal. Parabéns, né? Parabéns. 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 Parabéns, Léo. Obrigada, gente. Valeu, Léo. Eu adorei a novidade. Tô passada. Depois ela me come de bronca aqui agora. E você conta pro pessoal do prédio. De nada. Parado, cara. Quanto mais a Léo brigar comigo, mais eu vou ficar trazendo notícia disso, Sônia. Isso mesmo. Tá ótimo.